Música Olá amigas e amigos do canal Mil Por Hora com Rodrigo Matar Estamos chegando nesta quinta-feira com mais um TBT Sempre trazendo uma recordação, uma memorabilha Um fato marcante em duas e quatro rodas no Brasil e no exterior Se você tem a memória e a história para ser contada Você quer dar a sua sugestão Coloca na caixa de comentários e dê aí A sua ideia para mais um TBT Antes a gente tem que lembrar que O Mil Por Hora é apoiado pela Van Roque E você pode procurar a ABS Acessora e a ABS Esportes Para assuntos de patrocínio Estamos abertos aí a trazer apoiadores para fortalecer o canal E fortalecendo o canal principalmente com inscritos Com membros do clube de membros Que em breve serão presenteados e sorteados com bonés e canecas Com a marca do canal Então inscreva-se, dê o seu like, compartilhe, curta Ative as notificações de conteúdo Faça o diabo aqui no canal Mil Por Hora com Rodrigo Matar A personagem desse TBT dessa quinta-feira é um piloto que é muito diferenciado Fora da casinha, fora do ramerrão Porque ele não era mais um na multidão Muito embora pertencesse a um país que Por conta dos seus projetos e seus programas De incentivo de pilotos patrocinados pela Shell e pela Elf Revelou dezenas de pilotos Alguns chegaram à Fórmula 1 com o ex-piloto Outros ficaram pelo desvio, ficaram pelo caminho Mas a França foi um esteio de grandes talentos E é curioso notar que a França Em dois meses, mais ou menos Perdeu quatro pilotos Quatro Inclusive falamos de dois deles aqui em TBT Patrick També No início de dezembro Philippe Streif Às vésperas do ano de 2022 terminar Michel Ferté Que faleceu logo no começo do ano Dia 4 de janeiro E agora Jean-Pierre Jabui Pois é Foi com grande surpresa que eu soube Na última semana, na última quinta-feira Que o Jean-Pierre Jabui Havia nos deixado aos 80 anos de idade E foi por isso que a gente não fez o TBT na última quinta-feira Em alusão a ele Porque já tinha o TBT Do pódio da Copessuca pronto Já estava editado, já estava montado E claro, TBT extra Não é um costume do canal Claro, em situações excepcionais a gente faz alguma coisa Mas não era o caso E então aqui fica o registro da homenagem A esse piloto que foi um símbolo de uma montadora Que foi um símbolo de uma marca A Renault Já que o Jean-Pierre Jabui foi o incansável desenvolvedor Do projeto turbo de Fórmula 1 Jabui que nasceu em 1º de outubro de 1942 Teve uma carreira até certo ponto tardia Porque ele tinha uma formação de mecânica e engenharia Esse era o diferencial do Jean-Pierre Jabui Era um piloto com amplo conhecimento de mecânica E processou isso ao longo da sua carreira E talvez por isso tivesse sido escalado Para fazer o desenvolvimento de carros tão Peculiares quanto o Renault Turbo E a trajetória internacional dele se desenvolve No final dos anos 60 Ele começa com os protótipos Alpine A 220 E depois ele é piloto da Matrasportes Em 24 horas de Le Mans O Jabui conquista Dois pódios nos anos 970 Como piloto da Matrasinca Ao mesmo tempo que isso acontece O piloto francês já guiava na Fórmula 2 Ele tinha passado pela Fórmula 3 Passado para a Fórmula 2 Estava no campeonato de esporte Protótipo até 2 litros Com Alpine e Renault E sendo campeão Na companhia do Alain Coudini E do Alain Sepagi Que eram outros pilotos franceses especialistas Nessa modalidade E o Jabui começa a mostrar a sua excelência Como piloto de competição Dois anos depois dessa experiência De ganhar o campeonato europeu Com Alpine e Renault Ele projeta o Elf 2J O J é de Jabui O Elf 2J é o carro com que ele e Michel Leclerc disputam O campeonato europeu Na mesma equipe E na Martini e Renault Estão Patrick També e René Arnoux E são os chamados Quatro mosqueteiros franceses E era uma época de fim de domínio da BMW Que estava desde a implantação do regulamento técnico Para motores derivados de série Blocos de até 2 litros de capacidade cúbica A BMW tinha ganho os três campeonatos anteriores Incluindo com o Jacques Lafitte O campeonato europeu de Fórmula 2 Com modelos Martini Com modelos March Os franceses estavam com a corda toda Jean-Pierre Jarré tinha ganho o campeonato de 73 E ido para a Fórmula 1 Em consequência dessa vitória E o Jabui ganha o campeonato europeu de Fórmula 2 Com o René Arnoux vice O Patrick També terceiro Michel Leclerc quarto E podem perguntar para um brasileiro chamado Alex de Algebeiro Que foi o que mais deu trabalho aos franceses O quão bons eram aqueles quatro caras E desses quatro Em 76 Incrivelmente só o Michel Leclerc chegou à Fórmula 1 Pelo menos no ano de 76 Já no ano de 76 Nesse ínterim O Jabui já estava Escalado por Jean Sage E por François Castaigne Para fazer os treinos de desenvolvimento do motor turbo Que era uma tecnologia que a Renault queria implantar na Fórmula 1 A mesma do protótipo Alpine A442 Que estava disputando o campeonato mundial de marcas Desde 1975 Que foi o ano inclusive da estreia do Jabui Com o piloto de Fórmula 1 Com o décimo segundo lugar no GP da França Em Paul Ricard Depois de tentativas frustradas com Wilson Malboro E com Surtis em 74 E aí o Jabui Inicia em 76 Os trabalhos de desenvolvimento Do motor turbo Em paralelo ele também vai tentar a sorte Nas 24 horas de Le Mans E dar ao construtor da marca do Losango A primeira vitória de um carro Motor turbo Naquela prova E não deu certo Apesar de em várias ocasiões O Jabui classificar carro na primeira fila Abrir vantagem Mas o Alpine era para vir o curto e quebrava Exceto em 78 quando ganhou Só que não com o Jabui Mas sim com o Jean-Pierre Joussot E Didier Pirroni História que já foi contada Em outro TBT E aí depois de incansáveis trabalhos Entre eles Jean Sage François Castaigne A Renault decide pela estreia do carro Para o grande prêmio da Inglaterra Em 1977 Isso depois do GP da França Podia muito bem ter marcado a estreia do carro E por que o GP da Inglaterra? Porque era uma prova que tinha Mais de 30 carros inscritos E A Renault teve sorte Porque o Bernie Eccleston já mexeu Seus pauzinhos Era o presidente da associação dos construtores De Fórmula 1 Ele imediatamente puxou a Renault Para não participar da pré-classificação A Renault não era um time independente Isso é um fato Mas era uma equipe estreante Isso era um fato Então Nesse caso Talvez se a Renault vai para o pré-qualifying Que reuniu acho que 13 pilotos E um deles era o Gilles Villeneuve O outro era o Patrick També Estava tentando fazer a estreia dele na Fórmula 1 Naquela data No final de semana de 14 de julho de 77 A Renault teria passado a justa Porque no treino classificatório Jabui classificou em 21º Entre 26 carros Com o tempo de 1 minuto 20 segundos e 11 centésimos E aí Subiu de posição Chegou até a 16ª colocação Mas aí quebrou o turbo E o carro E o carro ficou fora da prova A Renault ainda tentou Vários experimentos Inclusive uma frente integral Modelo mate Igual a T-Rio P34 Mas realmente o carro precisava Carecia de desenvolvimento E naquele mesmo ano O Jabui nem consegue a classificação Para o GP do Canadá Em Mospor E aí a Renault Para tentar melhorar E desenvolver o carro Com Mais quilometragem Ela não vai para a Fuji No GP do Japão de 77 E abre mão Da perna sul-americana A Renault não veio disputar O GP do Brasil E nem o GP da Argentina Do início do campeonato de 78 E aí o RS01 Que foi transformado em RS02 Com alguns implementos Começa a dar as caras Em 78 vai melhorando Mas é ainda um carro problemático Só que os resultados Aparecem Pouco a pouco Pontualmente Por exemplo A segunda fila No GP da Itália Já é Um Um sinal De que as coisas Estão caminhando E o quarto lugar No GP dos Estados Unidos São os primeiros pontos De um carro com motor turbo Na Fórmula 1 E o Jabui Já com a Renault Totalmente Integrada No desenvolvimento Do carro de Fórmula 1 Visto que alcançara A vitória em Le Mans A todo o preço E aí sim Poderia haver Um desenvolvimento maior Do carro com motor turbo A Renault concentra Tudo No programa turbo E lança um carro asa Que é o RE20 Que correm Ele e René Arnoux Por duas temporadas A equipe tinha Gerardo Carrus Tinha Jean Sage Tinha um colégio de técnicos Fortíssimo E pneus Da francesa Michelin Tinha tudo Para dar certo Mas não deu Ainda era um carro Muito frágil Era veloz Em qualificação Quando você botava A pressão máxima Do turbo Ou o motor Aguentava O carro ia até o final Tanto que Quando a gente olha A retrospectiva Da carreira do Jabui Ela é mais pontuada Por desistências Do que propriamente Por bons resultados Tanto que ele só pontua Três vezes na carreira E duas delas Com vitórias Sendo que a primeira Muita gente se esquece Que foi a primeira vitória Com carro de motor turbo E muita gente se esquece Por quê? Porque a primeira corrida A primeira vitória É daquela corrida Fabulosa Da disputa Do Arnoux Com Villeneuve Em Jean Poirnoir Então isso Saiu Foi deletado Da memória De muita gente Que o Jabui Vence aquela corrida Porque o Arnoux E o Villeneuve São mais celebrados Do que ele E em 80 Quando muita gente Ficava perguntando Em que volta Vai quebrar a Renault Ele ganha Zeltweck Que era uma pista Velocíssima Talvez a mais rápida Daquele campeonato Junto com o Hockenheim Porque Monza Tinha sido suprimida Do campeonato mundial De 80 E terminou Com os pneus Completamente destruídos E era uma praxe Os Renault Pararem para trocar pneus E a Renault Fez três vitórias Naquele ano Duas seguidas Com o Arnoux Aproveitando A condição de ar Rarefeito Em Cayalami E Interlagos Primeiro Interlagos Depois Cayalami E o Jabui Ganharia o GP Da Áustria E quando a temporada Caminhava para Um desempenho Bem razoável Da Renault O Jabui Bateu num guardrail Durante o GP Do Canadá Em Montreal E demorou Para ser resgatado Teve múltiplas fraturas E esse acidente Praticamente Encerrou A carreira do Jabui Porque em 81 Quando ele Sai da Renault Ele é saído da Renault Para entrar ao Prost Quem tenta Manter o Jabui Na Fórmula 1 E seria útil Por todo o seu Amplo conhecimento De mecânica E ele tinha guiado Os Matra Cinca E a Ligier Estava Com os motores Matra E sendo chamada Talbot Era o Guilher E o Guilher Puxa o Jabui Para ser o seu piloto titular Junto ao Jaclafit Em 1981 Na vaga do DJ Pirroni Que tinha ido para a Ferrari Mas a condição física Do Jabui Anula Ele tenta Se classificar Para o grande perigo Do Brasil Não tem chance E aí o Jarrier Que era o piloto reserva É chamado Mas o Jarrier Cansa de ser piloto reserva E vai embora Rompe com o Guilher E desiste De guiar Para a equipe francesa E o Jabui Em condições físicas Melancólicas Inclusive Não se classifica Para algumas corridas Acho que em Mônaco Ele não correu E aí O GP da Espanha É o último Da carreira dele Na Fórmula 1 Apesar de ser um veterano Na época Ele tinha 36 anos Ele só disputou 49 provas De Fórmula 1 O Jean-Pierre Jalúl A estreia dele foi 75 Com 31 anos de idade 32 na verdade Porque ele ia fazer 33 Em outubro Estreou no GP da França Em Porto Ricard Fez sua última corrida No GP da Espanha E Jean-Pierre Pauli Foi o intermediador Fez o intermédio Entre as duas partes Chegou-se a um acordo O Jabui Teve pago O saldo restante Do contrato E aí O seu vínculo Com a equipe Chegou ao fim Com o piloto Mas em 82 O Jabui Ainda daria Uma contribuição Como o coprojetista Do Ligê JS19 Com uma leitura Muito interessante Da questão Do Carruaza Por quê? Regulamentos Sempre tiveram brechas A gente sabe disso Nós já falamos disso Várias vezes Aqui no canal E o JS19 Quando apareceu No GP de Mônaco O lugar menos recomendado Para se estrear Um carro de corrida É Monte Carlo Ainda mais porque Eficiência aerodinâmica Ali nunca é testada Mas o carro Tinha minissaias Além Da roda traseira A suspensão traseira Era toda carenada A cobertura do cofre Do motor Do Matra V12 Ia além E a carenagem Se juntava Praticamente A asa traseira E aí Aquela coisa Entre Passar Pelo que a Lotus Passara com o Lotus 88 E Tem de fazer o carro Andar Para justificar Ter um carro Mais moderno Porque o JS17 De 81 Já estava Já Pondo a língua de fora O que a LG fez? Teve que serrar O assoalho E acabar Com a parte Da minissaia Atrás Do eixo traseiro O que Tornou o carro Absolutamente Inguiável Instável E complicado E mesmo assim O Ed Sheever E o Jacques Laffitte Que eram os pilotos Titulares de 82 Ainda foram ao pódio Duas vezes Com o JS19 E isso até salvou Uma temporada Que era Fadada A mediocridade E depois disso O Jean-Pierre Jabui Foi correr Pontualmente Em turismo Fez as 24 horas De alemã Pela Sauber E quando o Jean-Todd Sai Da Peugeot Como diretor esportivo Quem assume É o Jabui Que estava Como piloto E eventualmente Test driver Do grupo C Do 905 Que estrearia Em 91 Com o Jabui Ekeke Rosberg Numa prova No México Um ano antes Desse campeonato Quando foi mudado O regulamento Do campeonato mundial Grupo C Isso também é um assunto Para a TBT Viu gente A gente ainda vai falar Dessa história Da morte do grupo C Aqui no canal Vale um TBT Com certeza Essa situação toda Até porque Elemã está completando 100 anos esse ano E é um mote Bem interessante Mas o Jabui Com todo o seu papel De desenvolvedor Fez o trabalho De colocar o 905 Com quilometragem Projeto do André de Cortanze Um belo grupo C Da Peugeot Que foi sendo aperfeiçoado Até 93 Quando os grupos C Praticamente acabaram E esse carro Ficou sem serventia No ano seguinte O Jabui Assume a direção esportiva Da marca do Leão É E aí ele Em tempo recorde Constrou o motor Para a Fórmula 1 Porque a Peugeot Tinha um projeto De carro Tinha também Conversações com a Minardi Mas era Jean Toddy Jean-Carlo Minardi Estava conversando Com Jean Toddy Depois de ter levado Um pontapé da Bugha Em Honda Ele tentou a Peugeot E aí Não deu certo Porque o Jean-Pierre Jabui Construiu o motor Rápido E entregou Esse motor Para a McLaren E depois A McLaren Deu adeusinho A Peugeot E foi ser cliente Da Mercedes E foi por muito tempo Até parceira Da Mercedes Sócia Enfim A Mercedes Foi sócia Jabui Já tinha sido Encerrada E ele retomou Pontualmente A carreira De Team Principal De dono de equipe Porque ele foi Com o Jean-Michel Borreche Formar a JMB Racing Era o acrônimo De Jabui E Michel Borreche Os sobrenomes deles E depois virou Só a JB Porque o Jabui Vendeu sua parte Na sociedade E aí virou Uma equipe só Do Jean-Michel Borreche Depois a JMB Estradale De Off-Road Que o Giga Spinelli Peloto brasileiro Até competiu De Mitsubishi Como piloto privado No Rally Dakar E o Jabui Foi dono de equipe Foi chefe de equipe No campeonato francês GT Inclusive com o modelo Morgan E encerrou A sua carreira De piloto de competição No FFSA GT Com o Viper Da Exagon Engineering Aos 63 anos de idade Em 2005 E vocês sabem Quem foi o companheiro De equipe dele Ninguém menos Com o tal de Alain Prost Que era Acho que 13 anos Mais novo Que o Jean-Pierre Jabui O Prost hoje Está com 68 anos de idade Vai fazer 68 anos de idade No próximo dia 24 de fevereiro O Prost é de uma outra geração Bem diferente Do Jean-Pierre Jabui O Jabui é da geração Do També Do Arnul Do Lafitte Do Patrick Depayé Do François Sever Henri Pascarolo Jean-Pierre Beltoase Que era um dos mais velhos Daquele lote Jean-Pierre Jarré Enfim Então é curioso notar Prost e Jabui Que não foram nunca Compras de equipe na Renault Acabaram guiando O Viper da Exagon Engineering E juntos venceram Corridas Inclusive na despedida Do Jean-Pierre Jabui Foram para o topo do pódio E assim se encerrou A carreira Desse piloto Que depois participaria De eventos históricos Vestiria O macacão Com que Ficou célebre Que era um macacão Todo branco Com detalhe Vermelho Que diferenciava Do Arnul Que usavam Com detalhe Em azul Que os números Dos Renault Eram assim Pintados O carro do Jabui Era o número 15 Em vermelho E o Arnul Tinha o 16 Em azul Pois é Em 2014 Quando eu comecei Uma série No blog A mil por hora No Grand Premium Ainda não no Grand Premium Mas agora no Grand Premium E essa série Se chamava Outsiders Essa série Foi a que inspirou Quase Heróis E logicamente Que o Jean-Pierre Jabui Poderia muito bem Ter feito parte do livro Claro que com Apenas duas vitórias Um número bem escasso Talvez não fosse merecedor Mas só pelo fato De o Jabui Ter entrado pra história Como o primeiro vencedor Com carro de motor turbo Na Fórmula 1 E essa era turbo Foi Um fato Que não dá pra encobrir E que mudou Todo o conceito Da Fórmula 1 Que depois Fez com que a própria Fórmula 1 Olhasse pra dentro De si mesmo E visse o quanto Ela estava ficando Cara e proibitiva Para as equipes E depois veio A era dos motores aspirados Com uma transição De regulamento Que começou em 87 E Foi levada a cabo A partir de 89 E hoje claro Você tem um caminho Sem volta Com a questão Da hebridização E tudo mais Mas Em outras épocas Tudo O que Jean-Pierre Jabui Fez É pra ser celebrado Era um piloto Diferente Por tudo Que a gente falou aqui Pelo amplo conhecimento De mecânica E engenharia E pela capacidade Ilimitada De passar feedback Para os engenheiros E se dedicar A exaustivos Testes de desenvolvimento Se existe um homem Que A Renault Tem que pagar tributo Em toda A sua trajetória No motorsport Esse homem É Jean-Pierre Jabui A quem devemos muito Principalmente os franceses Eu acho que O mundo da Fórmula 1 E o mundo do automobilismo Devem muito A Jean-Pierre Jabui Um piloto Diria que até Subestimado Até demais O Amigo Por Hora Volta com mais TBT Na próxima quinta-feira Espero que vocês tenham gostado desse Senta o dedo no like Galera Vamos lá Vamos compartilhar Porque merece É isso Um abraço Tchau, tchau 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 Tchau